Olá, boa noite. Está começando o Consumidor em Pauta, programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira, das 18h30 até as 19h. Logo depois do radar, a gente entra no ar para falar aqui de Direito do Consumidor, Direito do Trabalho, Direito de Família e Direito Previdenciário. Então, vocês já sabem, vocês podem mandar as perguntas para a gente, porque nós sempre temos aqui algum advogado, algum especialista, respondendo sobre aqueles assuntos que eu tratei e que eu falei há pouco para vocês. E os endereços que vocês podem usar para mandar as perguntas são esses que vão aparecer aí na tela. É o nosso telefone, que é o 3230 1530, o nosso e-mail que é consumidorempauta, arrobatve.com.br, o nosso WhatsApp que é 984516352 ou então pode usar também a nossa página no Facebook, que é a página do Consumidor em Pauta. Podem perguntar à vontade. Perguntem que nós sempre vamos ter alguém para responder sobre as dúvidas de vocês, esclarecer todos os assuntos que vocês possam ter alguma dúvida. a gente sempre tem, né? A gente sempre tem, né? Comprar uma geladeira, estraga, um fogão não funciona legal. A gente tem um problema de herança, que é o assunto que nós vamos tratar hoje aqui no programa, que é direito de família. E, para isso, eu tenho aqui ao meu lado a convidada do programa dessa noite, que é a doutora Iazmine Cano Alves. Boa noite, doutora Iazmine. Tudo bem? Tudo bem. Boa noite, Machado. Boa noite aos nossos telespectadores. É um prazer revê-lo. E, como a gente não tinha ainda se encontrado, um feliz 2018. Feliz 2018 para todos nós. Que esse ano seja bem melhor que o 2017. Não sei se foi muito ruim o 2017, mas... Sempre melhor, né? Sempre que tomara que melhore, né? Exatamente. Então está. Nós temos muitas perguntas no programa, elas vão chegando e a gente vai respondendo na medida do possível, enquanto elas vão chegando, vão entrando, não é? Nem sempre a gente consegue responder a todas as perguntas na mesma noite. Mas sempre fica alguma e a gente responde na semana seguinte. Tá bem? Então vamos lá. A primeira pergunta, doutora Iazmine, é do Antônio Augusto, que mora em Capão do Leão. O Antônio Augusto quer casar novamente, mas o cartório onde ele mora afirma que ele tem que ter uma sentença de divórcio para poder casar de novo. Ele gostaria de saber do que se trata e onde ele pode obter essa sentença de divórcio. Muito bem, Antônio. A questão é bem simples. Todo mundo que foi casado só dissolve esse vínculo com o divórcio. E para isso tem que promover uma ação judicial de divórcio ou buscar o cartório e fazer um divórcio extrajudicial. Pelos dados que tu está informando para a gente, provavelmente tu só te separaste de fato e nunca fizeste o divórcio. Então tem que promover essa ação judicial de divórcio, buscar a tua ex-esposa, promover em face dela então essa ação de divórcio. E aí tu vai ter uma sentença. E com essa sentença de divórcio vai sair um mandado que vai ser averbado lá na tua certidão de casamento, né? Dizendo divorciado em tal data, né? Mediante tal juiz, né? E a partir daí tu vai poder dar encaminhamento aos documentos para poder casar novamente, casar com outra pessoa. Todas as pessoas casadas são obrigatoriamente, tem que ser divorciadas para poder casar novamente. Exatamente, né? Sem essa sentença que o cartório exigiu do senhor, seu Antônio não tem como contrair novo matrimônio. Doutor Yasmin, antigamente havia o problema, não havia o divórcio no Brasil, as pessoas eram separadas. Aí não podiam casar de novo? É, a gente superou um pouquinho essa questão no final dos anos 70, né? Quando veio a famosa lei do desquite e depois com o advento do novo código civil, a gente conseguiu superar tudo isso. Hoje pode casar novamente sem problema nenhum, mas primeiro tem que realizar o divórcio para contrair novo matrimônio. Eu acho que o que mais se superou, o mais importante que foi superado é a questão de uma mulher separada era sempre... A sociedade não olhava com bons olhos. Isso era uma coisa muito ruim. Exatamente, ficava com aquela pecha do desquite, né? Exatamente. Hoje a gente superou tudo isso e muito até com a constituição de 88 que abriu a possibilidade de novas entidades familiares também. Não se fazia mais aquela diferença entre o filho havido no casamento e fora do casamento. Então realmente foi um grande passo e hoje ninguém mais fala no desquite, mas o divórcio é essencial para aqueles que querem finalizar um matrimônio. É, é aquilo que lá no interior se dizia muito, né? Puxa, essa mulher é desquitada, então era um problema. Mas hoje ninguém mais liga para isso. Ninguém mais liga para isso. Que bom que é assim. Que joia. A dona Alice... As nossas perguntas hoje eu estava dando uma olhada aqui, as que estão aqui, elas realmente tratam quase todas desse problema, mas vamos tentando resolver aqui. A doutora Yasmini vai e vai dando a vocês as explicações necessárias, tá bem? A dona Alice mora na cidade de Alvorada. Ela diz que faz cinco anos que ela vive com uma pessoa. Ela não tem filhos e nem o companheiro dela tem filhos também. Moramos de aluguel e tudo o que tem dentro de casa foi comprado com o dinheiro dele. Eu nunca colaborei com nada. Se eu me separar dele, tenho algum direito? Tenho direito a alguma coisa? Amiga Alice, nós vamos pensar, sim, por partes, né? Vocês vivem em união estável, né? Então, o regime de bens de vocês é o regime da comunhão parcial de bens, né? E aquilo que vocês poderiam partilhar é aquilo havido onerosamente, aquilo que vocês compraram em conjunto. Isso já informa para a gente que nunca comprou nada em conjunto com ele. Tudo, todos os bens que estão na casa de aluguel de vocês são dele. Então, em relação à partilha desses móveis é impossível, não são partilháveis. Mas, em relação ao teu direito como um todo, se houver necessidade de tu teres uma pensão alimentícia, nada disso é afastável por tu não ter contribuído dentro de casa, né? Se houver a necessidade, tu pode pedir uma pensão alimentícia. Ela só não pode, ela só não tem direito... É partilhar, exatamente, é partilhar esses bens. A dona Júlia mora na cidade de Nova Prata. Mas uma senhora que vive aqui em união estável, e ela diz que há oito anos, e ela está para receber uma herança. E gostaria de saber se após o recebimento da herança, ela se separar, se o marido dela terá direito a alguma parte nisso que ela receber de herança. Júlia, a questão, ela é também muito relacionada ao teu regime de bens. Vocês vivem em união estável, né? Teu regime de bens é o regime da comunhão parcial de bens. Tudo aquilo que vier para ti por meio de herança não se comunica para o teu marido, no caso de uma dissolução dessa união estável. Aqueles bens que tu ganhar por herança são teus, vão fazer parte do teu patrimônio particular. Aquilo que vocês eventualmente compraram juntos, vocês vão partilhar. Mas a tua herança, ela é só tua porque vocês vivem em união estável. Essa pergunta aqui é um pouquinho diferente. A pergunta é do Claudio, que mora aqui em Porto Alegre. Ele diz que tem uma, ele é divorciado e tem uma filha de 13 anos. E gostaria que ela viajasse comigo para o exterior. Aí ele soube que é necessária uma autorização da ex-esposa dele, que tem a guarda da menina. Mas a ex-esposa não quer autorizar. Ele diz aqui também que a menina quer viajar com ele. Ele quer saber o que ele deve fazer, doutoriasmente. Bom, Claudio, em qualquer hipótese, seja uma viagem dentro do país, seja uma viagem no exterior, sempre a gente vai precisar da autorização de ambos os pais, de ambos os genitores para essa criança ou esse adolescente vir a viajar. No caso da tua filha, que já tem 13 anos, inclusive, e a pretensão é uma viagem para o exterior, essa autorização tem que ser, inclusive, com firma reconhecida. Não basta a gente fazer só aquela autorização interna, que junto ao juizado da infância e adolescência ou à vara judicial no interior. Tu vai precisar de uma autorização especial com firma reconhecida. E de ambos, mesmo que ela esteja viajando só contigo, a tua esposa e tu vão ter que fazer essa autorizaçãozinha para ela. A grande questão é que, já que ela não quer conceder essa autorização amigavelmente, tu vai ter que buscar o judiciário, talvez numa tutela de urgência, se já está com a data marcada, com as passagens compradas, inclusive numa tutela de urgência, para o judiciário suprir essa autorização que a tua ex-esposa não quer conceder. E ela vai ser instada a ter que dizer por que ela não quer conceder essa autorização, qual é o medo que ela tem. E ela tem que provar, não é um mero receio. Ela tem que provar por que ela é contra. Ela não quer que vocês saiam do país, qual é o temor dela de um sequestro, de vocês não voltarem para o Brasil mais. Então, tem algumas questões, principalmente em casamentos, onde um dos cônjuges é estrangeiro, que pode vir a ir para o seu país de origem e lá não voltar mais, de ter que ter essa autorização. E nesse caso, se ela não quer conceder, tu vai ter que buscar o judiciário para ele fazer essa autorização judicial para que tu possa viajar com a tua filha, então. É, são as coisas, né? Essas coisas só acontecem no direito de família mesmo, né? Porque, o que que, sei lá, as pessoas têm as suas razões, os seus motivos para não querer, por exemplo, nesse caso, que uma filha viaje. Mas se a menina quer viajar, o pai quer viajar, os direitos da mãe são garantidos, os filhos são garantidos, os direitos da criança também. Exatamente. A guarda, sendo unilateral, em prol da mãe, não é que ela vai decidir tudo sozinha, unilateralmente, sem ouvir principalmente a menina e ainda o modelo de criação que os pais devem ter em conjunto. Mas é super importante porque o nosso estado e em outros lugares do país, principalmente aqueles que fazem fronteira, nós temos muita gente, né, que tem dupla nacionalidade e isso é um problema, né? A gente sabe também de tantas pessoas que viajam e não retornam, talvez este seja o temor, né? Pode ser. A dona Fernanda mora em Osório, ela é separada, tem uma filha que completou 18 anos e o pai, a partir de agora, quer diminuir o valor da pensão, além de cortar o 13º e todos os benefícios de muitos anos. Ela não disse que benefícios, mas ela disse que o pai, certo, dava outros benefícios para a menina. Ela quer saber se o pai tem esse direito. Dona Fernanda, fique um pouco mais tranquila porque, primeiramente, o pai alimentante, ele unilateralmente, por só sua vontade, ele não pode nem reduzir, nem modificar sobre quais incidências da verba salarial dele, né, vai incidir a pensão alimentícia. Se ele quer realmente fazer isso, ele vai ter que buscar essa ação judicial de redução de alimentos na justiça. provar que a sua filha, que embora tenha feito 18 anos, já não tem as mesmas necessidades que ela tinha até os 17 anos e 11 meses e 30 dias. Não é a mera mudança de idade, não é o completar 18 anos que é um fator único para a modificação de qualquer pensão alimentícia. Então, o pai alimentante, ele tem que buscar a justiça para promover essa redução que pode ocorrer ou não, conforme as necessidades da sua filha, né. Hoje, ele teria que promover essa ação, já que ela completou 18 anos, contra ela e ali buscar, então, provar que ela não tem mais aquela necessidade que ela tinha até pouco tempo atrás. Mas isso é tudo uma questão de prova. A mera alegação dos 18 anos não é motivo para reduzir ou mudar a alíquota ou incidência de verba alimentar. O pai não pode, deliberadamente, decidir, olha, a partir de agora, em vez de dar mil, vou dar 500. Exatamente. Ele não pode mais fazer esse tipo de, ter esse tipo de pensamento mágico, né, porque senão, se ele simplesmente começar a depositar menos, a gente já sabe onde vai parar. Vai parar numa possibilidade de prisão civil por falta de pagamento. A dona Rita, ela mora na cidade de Cachoeirinho, que é aqui bem pertinho de Porto Alegre. Todo mundo sabe, né, eu só digo para... Mas ela disse que o ex-marido dela e ela entraram com um processo de divórcio em 2016. Agora, pesquisando na internet, ela verificou que o processo foi arquivado. Desculpe, ela verificou que o processo foi arquivado. Ela quer saber se tem alguma coisa que ela possa fazer. Rita, a primeira questão que tu tens que enfrentar é procurar o teu advogado ou o defensor público, se tu tiver com a defensoria pública, né, para averiguar qual foi o motivo que deu o arquivamento nessa ação. Esse é o passo principal. Procurar o teu advogado ou o defensor público, pedir para ele qual foi o motivo desse arquivamento. E aí, se ainda vai a intenção de vocês, né, é se divorciar realmente, pedir então que sejam desarquivados esses autos e se dê prosseguimento à sessão de divórcio. Mas o processo, desculpe, agora é a ignorância do apresentador aqui, mas o processo de divórcio, por exemplo, no caso, que é esse aqui, ele pode ser arquivado sem que as partes tomem conhecimento? É que geralmente as partes até são intimadas pelo seu advogado ou pelo seu defensor, né, para dar prosseguimento. E elas são avisadas pela justiça e geralmente esse prazo é inclusive um prazo de, ó, vamos dar 30 dias, pegando aleatoriamente, né, para vocês se manifestarem sob pena de arquivamento. Esse primeiro arquivamento administrativo, ele pode ser reativado a qualquer tempo. Como tu informaste que, como a nossa amiga Rita informou, né, que ela, eles recém tinham entrado em 2016 com o processo e em 2017 já foi arquivado, faltou, por exemplo, documentação, impulso, alguma coisinha, né, que eles deveriam ter apresentado e deixaram passar o prazo e aí foi arquivado administrativamente. Mas pode reativar, pedir o desarquivamento, reativar, trazer os documentos necessários e dar fim, então, à sociedade conjugal. Bom, ainda bem que agora nós temos esse nosso suquinho aqui de uva maravilhoso, sem açúcar, que me deu essa tosse aqui, se não fosse ele, não teria ajuda, né. Então, tá muito bom. A dona Elaine, ela mora na cidade de Tramandaí, que nessa época do ano deve estar superlotada, né. Tramandaí é daquelas praias mais próximas aqui de Porto Alegre, talvez. Lota sempre, fica cheio de gente. Mas o que interessa aqui é o seguinte, a dona Elaine, que mora em Tramandaí, diz que teve um relacionamento com um homem casado, ficou grávida. O filho deles nasceu e ele registrou como pai. Agora não vem pagando a pensão e diz que está desempregado, que não tem bens e que o que consegue ganhar é para os filhos que ele tem com a esposa dele. Como faço para saber se tudo é verdade, já que ele mora em outra cidade e se ele tem que pagar a pensão a si mesmo? Bom, Elaine, o principal é que tu já tens um registro paterno no assento do teu filho. Isso é uma grande coisa já, não vamos ter que partir para uma ação de investigação de paternidade. Mas com certeza, o único meio e a única certeza que tu podes ter em relação a tudo isso é promovendo uma ação judicial de pensão alimentícia em nome do teu filho. É só esse meio que tu vai ter a certeza em relação ao quanto ele ganha, o que ele pode colaborar e, principalmente, se ele tem um emprego fixo, que a pensão seja deduzida do próprio salário dele, que facilitaria muito ao alcançar essa obrigação alimentar para a criança. Se ele alega que ele está desempregado, se ele não tem as possibilidades atualmente de alcançar a pensão, isso ele vai ter que provar judicialmente. Se ele mora em outra cidade, não tem problema, tu vai promover a tua ação judicial de pensão alimentícia em prol do teu filho na tua cidade. Ele vai ser citado na cidade dele e vai vir a se defender na comarca onde tu estás promovendo a ação. E ele vai ter que demonstrar, provar que as condições financeiras que ele tem e o dever de alimentar é tanto em relação ao teu filho como em relação aos demais filhos que ele tem lá do casamento dele. Não pode fazer nenhuma diferença entre os filhos. Isso não é impeditivo. O fato de ele ter filhos no casamento dele não impede a desobrigação, não desobriga de pagar alimentos para outro filho. Exatamente. Esse dever alimentar que ele tem com o filho, com a Elaine, ele não vai conseguir superar. Ele pode ter cinco outros filhos, outros filhos de outros casamentos e o dever para com todos vai ser igual. Só que ela tem que fazer o quê? Buscar a justiça, entrar com uma ação de obrigação alimentar o mais rápido possível, porque o tempo vai passando. E o que passou, às vezes, é difícil de recuperar. Pois é. O Alfredo mora aqui em Porto Alegre. Ele diz que é operário, mora sozinho numa casa própria e gostaria se pode pedir a guarda compartilhada de um filho que tem com a ex-mulher dele. Ele quer saber se esse pedido pode ser feito através da defensoria pública, pois ele não tem condições de pagar um advogado. Alfredo fica super tranquilo porque existem várias condições de vulnerabilidade, inclusive a questão do critério econômico no qual a defensoria pública pode se ingressar com ação e as ações de direito de família são um dos filões que a defensoria pública atende, principalmente nas condições de vulnerabilidade econômica. Esse critério econômico que eles estabelecem é um critério bastante restritivo. tu vai ter que provar que a renda familiar, a tua renda familiar bruta é de até três salários mínimos nacionais. Se a gente considerar a grande massa que é atendida pela defensoria pública e de um modo geral, ela se enquadra nesses três salários mínimos que hoje a gente teria por volta de 2.800 reais mensais. Uma renda bruta de 2.800 reais mensais. Se tu ficares dentro desse parâmetro, tem muita possibilidade de conseguir que a defensoria pública abrigue o teu pedido de guarda compartilhada. Até porque hoje se tenta promover muito essa questão da guarda compartilhada. O judiciário, a legislação como um todo, ela está mais afim para a guarda compartilhada. Só lembrando, né, Alfredo, a guarda compartilhada não exime de ainda tu teres uma pensão alimentícia, um valorzinho que tu vai ter que alcançar ao teu filho. Mas a convivência, né, supera tudo isso. Que coisa boa. Tomara que o Alfredo seja bem feliz no intento dele. A dona Juliana mora na cidade de Santana do Livramento. Agora tava tomando esse suco de uva aqui, tava me lembrando dos vinhos maravilhosos que a gente pode comprar em Santana do Livramento bem mais barato, né. Mas quando a gente pode ir lá. A Juliana disse que faz dez anos que ela é separada. Meu ex-marido e eu acertamos a divisão dos bens. Ela ainda colocou casa, carro, casa da praia, terrenos que eles tinham, tá. Então dividiram tudo. Agora quero casar novamente e gostaria de saber se meu futuro marido terá direito aos bens que trouxe do meu casamento anterior. Bom, Juliana, a questão é de regime de bens de novo, né. Vocês vão ter que ver, tu e o teu noivo vão ter que ver qual regime de bens vocês vão optar. A única hipótese, legalmente falando, e é a menos usada que existe pra você, pra comunicar esses bens que são só teus hoje, vindos do primeiro casamento para o teu segundo casamento, é no regime da comunhão universal de bens. A gente diz que esse regime é o menos usual atualmente, né, porque nós comparamos com o regime legal vigente que é o regime da comunhão parcial. Mesmo no regime da comunhão parcial, que é o mais comum que a gente opta hoje em dia, esses bens que tu traz do primeiro casamento, bens de herança, não se comunicam. Eles fazem parte do teu patrimônio particular. Então, esses bens só vão poder ser transmitidos, partilháveis, no caso da dissolução, do divórcio, desse segundo casamento, se realmente vocês optarem pelo regime da comunhão universal, que é esse que quase ninguém mais adota hoje em dia. Pois é. Doutora Yasmini Canonalvis, eu tive um prazer muito grande de conversar mais uma vez com a senhora e dar essas explicações tão importantes, porque tem muita gente que fica pensando que não pode, que pode, que não sei o quê, e, no fim, tem uma série de direitos que estão esclarecidos aqui. Não é? Com certeza. Pois é, que coisa boa, então. Eu agradeço muito a sua presença e quero convidá-la para que esteja sempre conosco aqui, participando desse programa, tá bom? Estaremos juntos. Estaremos juntos. Um grande 2018. Um grande 2018. Que bom. Lembrando a vocês que amanhã, sexta-feira, eu estarei de volta aqui. Seis e meia da tarde, eu vou tratar de direito previdenciário. E comigo estará o doutor Dirceu Vendramini. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá. Tchau. 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 Tchau.